Bem-vindos ao meu canal. Hoje trago para vocês um resumo completo e envolvente do livro Iracema de José de Alencar. Se você é apaixonado pela literatura brasileira e quer conhecer uma obra clássica que retrata a formação da identidade nacional, este vídeo é para você. Prepare-se para embarcar nessa jornada épica, onde amor, cultura e tradição se entrelaçam em uma história de tirar o fôlego. Vamos explorar os cenários exuberantes do Ceará, conhecer a bela e corajosa Iracema, A Virgem dos Lábios de Mel, e acompanhar o intenso romance entre ela e Martim, um guerreiro português. Com uma linguagem poética e rica em metáforas, José de Alencar nos transporta para um Brasil selvagem e misterioso, onde os desafios da colonização, as batalhas entre colonizadores indígenas, e a busca pelo entendimento mútuo ganham vida. Prepare-se para se encantar com a magia e a emoção de Iracema. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos literários e compartilhe este vídeo com seus amigos apaixonados por literatura. Vamos juntos explorar as páginas deste clássico da literatura brasileira. Sejam bem-vindos! Iracema é uma obra clássica da literatura brasileira escrita por José de Alencar. Publicado em 1865, o romance é considerado um marco do movimento literário indianista no Brasil e apresenta uma narrativa envolvente que combina elementos históricos, românticos e épicos. A história se passa no período da colonização do Brasil, mais precisamente durante a primeira metade do século XVII, e tem como cenário o Ceará, terra dos índios tabajaras. O livro conta a história de amor proibido entre Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, e Martim, um guerreiro português. Iracema é uma jovem indígena de beleza exuberante, descrita como a virgem dos lábios de mel e a índia dos cabelos mais negros que a asa da graúna. Ela pertence à tribo dos tabajaras e é filha de Araquim, um dos líderes da tribo. Por ser uma guerreira destemida e bela, Iracema desperta o interesse de Martim, um jovem português que chega ao território brasileiro em uma expedição colonizadora. Apesar das diferenças culturais e das barreiras impostas pela sociedade, Iracema e Martim se apaixonam intensamente. A história retrata os desafios enfrentados pelo casal, incluindo os conflitos entre os colonizadores portugueses e os indígenas, as traições e as batalhas sangrentas. A relação entre Iracema e Martim é simbólica, representando o choque entre a civilização europeia e a cultura indígena, além de abordar temas como a identidade nacional, o preconceito e a busca pelo entendimento mútuo. José de Alencar utiliza uma linguagem poética e rica em metáforas para descrever a natureza exuberante do Brasil, destacando a fauna, a flora e a paisagem deslumbrante do território tabajara. O autor também explora a mitologia indígena, incorporando elementos mágicos e sobrenaturais à narrativa. Iracema é uma obra que retrata a formação da identidade brasileira, mesclando elementos históricos com a imaginação literária. Além disso, o livro aborda questões universais, como o amor, o sacrifício, a coragem e a lealdade. Com seu estilo único e envolvente, José de Alencar nos transporta para um Brasil selvagem e misterioso, revelando a alma e os sentimentos de uma nação em formação. Ao longo de suas páginas, Iracema nos convida a refletir sobre as raízes culturais do país e a valorizar a diversidade e a riqueza de sua história. Com personagens marcantes e uma narrativa poética, a obra continua a encantar leitores de todas as gerações, sendo um verdadeiro tesouro da literatura brasileira. E assim chegamos ao final deste incrível resumo de Iracema de José de Alencar. Espero que você tenha se encantado com essa história repleta de paixão, aventura e reflexões sobre a formação do Brasil. Se você gostou desse conteúdo e deseja receber mais vídeos sobre literatura e cultura, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também amam a literatura brasileira. Juntos, vamos explorar as páginas dos grandes clássicos e descobrir novas perspectivas sobre nossa história e identidade. Deixe seus comentários e sugestões abaixo, pois adoraria saber sua opinião. Agradeço a todos pelo apoio e até o próximo vídeo.